A Jaqueline Mendonça permanece na cidade de Bonópolis, região norte de Goiás, a 415 quilômetros de Goiânia, onde as buscas pelo principal suspeito de matar as crianças, né, as buscas entraram aí no terceiro dia. E a polícia, né, Jaqueline, já divulgou aí, inclusive, a foto do homem que é suspeito de praticar esse crime, né. Conta pra gente aí, boa tarde pra você. Boa tarde, Luares, boa tarde, amigos de casa. As forças policiais do estado de Goiás estão atrás de Reginaldo José Barbosa, Reginaldo José Barbosa, de 37 anos. Ele é o principal suspeito aí de ter matado os irmãos Ayla, de 5 anos, e Luiz Otávio, de 7. Ele mora num assentamento a cerca de 36 quilômetros daqui, da cidade de Bonópolis, onde estamos. É um assentamento, é um dos mais distantes aqui da cidade. Ele, então, veio pra cá com um amigo, né, e eles, ó, vamos dar uma voltinha aqui, eles chegaram e sentaram exatamente nesse bar que fica em frente à casa da avó das crianças, do local onde as crianças foram veladas. Ali eles conversaram, ficaram ali um tempão, e aí, do nada, o Reginaldo resolveu sair pela cidade procurando pras pessoas onde era o endereço da prefeitura velha. Como se ele não conhecesse, talvez seja até uma estratégia aí de não assentar ele, porque ele já ia na casa lá na prefeitura tentar a conversa com a mãe das crianças. Aí eles beberam aqui, o amigo dele ficou aqui no bar, e o Reginaldo saiu pela cidade, inclusive ele perguntou até pra uma assistente social, aonde que ficava a antiga prefeitura aqui da cidade. Eu sei que ele acabou chegando lá, né, encontrou a porta aberta, teria retirado as crianças da cama e levado pra uma casa abandonada ao lado, e agido com muita crueldade. Vocês podem ter certeza que a gente não tá contando o que aconteceu de fato, com detalhes, como que ficou aí a situação da menina, porque a gente não vai chocar vocês. Mas a gente que tá sabendo, a gente tá assim, sem acreditar também na capacidade humana de fazer uma maldade desse tamanho. Aí, a mãe da criança chega em seguida, né, já não encontra as crianças em casa, e encontra o corpo do menino nessa casa ao lado, e o corpo da menina afastado em um matagal. O velório aconteceu ontem, o enterro precisou ser ontem, né, precisou ser ontem, às 10 horas da noite, porque o corpinho da menina não iria resistir até o dia de hoje. E nós estamos aqui na casa da avó, onde aconteceu o velório, hoje a família tenta, né, se reerguer, porque existem mais crianças na família. Era uma turma, né, que provavelmente nessa hora teria aqui um monte de criança, e as crianças também não estão entendendo bem o que tá acontecendo, mas os adultos estão bastante abalados. Ontem, né, como a gente mostrou, foi o aniversário da Luana, de 19 anos, e um dia de muita tristeza por causa da morte dessas crianças. Luana, hoje é o primeiro dia, né, sem essas crianças, é o primeiro dia, assim, depois de tudo. Como é que tá a família, como é que vocês passaram a noite? Tá sendo muito difícil, tá sendo muito difícil mesmo, porque esse horário era pra ele estar quase saindo já lá de casa pra ir almoçar na casa da mãe dele. Tá sendo triste demais, a gente não conseguiu dormir de noite, até porque todos nós estamos com medo, porque, infelizmente, esse bandido ainda não foi preso, e muito difícil, tá muito difícil pra família. Ontem, na hora do velório, vários policiais, né, pessoal do CPE, do BOPE, os policiais estavam vindo aqui no velório, né, eles falaram pra você alguma coisa, alguma novidade das buscas? Não, a única coisa que eles falaram é que iriam trazer mais coisas pra poder ajudar nas buscas, e iriam mudar algumas formas de trabalhar, pra ver se conseguiriam pegar esse bandido. Inclusive, aquela sensação, né, de que a gente já viu isso antes, tá rolando muito aqui na cidade, porque o pessoal das fazendas aqui nas imediações, tá sentindo alguma coisa, no sentido, vê um barulho, acha que tem alguém na casa, liga pra polícia, os policiais atenderam várias ocorrências essa madrugada, e em nenhuma delas tinha nada de diferente, né, era apenas o medo tomando conta da população. E aqui as pessoas estão com medo, por quê? As pessoas acreditam que ele pode até estar com alguém em casa, mantendo aí em cárcere, pedindo comida, pedindo proteção, mas a polícia até descarta isso, porque ele teria que dormir, né, e se ele dormisse, essas pessoas poderiam pedir ajuda, e até agora nada aconteceu. A polícia também não registrou nenhuma casa arrombada ou invadida, né, apenas boatos, de que viram o Reginaldo com a toalha nas costas, sem camisa, mas até agora nada. No dia que aconteceu o crime, parece que, segundo informações da polícia, a sensação de alguns policiais é de que viram o homem numa mata próxima a cerca de 300 metros, quando se aproximaram, não viram mais o homem. Mas o que vocês querem é justiça, né, Luana? Isso, a gente só quer justiça, que a justiça seja feita, que não vai mais trazer os meus meninos, mas só de saber que a justiça está sendo feita, já é um alívio pra gente saber que esse vagabundo não vai ficar solto. A gente tá aqui com vocês, qualquer coisa você pode chamar a gente, você tem meu contato pessoal, e a gente vai continuar aqui, ô Loares, e a qualquer momento você pode nos chamar, tá bom? Obrigado, Jaqueline, né, só lembrando aí que a Polícia Civil, então, divulgou a foto desse homem, que é considerado o principal suspeito, é o Reginaldo José Barbosa, esse homem de 37 anos, se você é aí da região norte, qualquer lugar de Goiás, ele morava num assentamento rural, se você viu esse homem em algum local ou alguém com essas características, você pode ligar para a delegacia de Bonópolis ou o G.I.H. lá de Porangatu, na região norte, né, ou então pelo 197, que é o Disque Denúncia da Polícia Civil.